Bem-vinda, Mariana. Vamos lá? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número. Bola azul, 45. Azul, número 45. Bola vermelha, 11. Vermelha, número 11. Você ganha a partir de 3 acertos. Boa sorte! Bola rosa, 26. Rosa, número 26. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Este prêmio pode sair para você, hein? Bola marrom, 24. Marrom, número 24. Dupla cena com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola verde, número 23. Verde, 23. E agora o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena está na tela. Bola cinza, número 28. Cinza, 28. Vamos confirmar? As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. 45, 11, 26, 24, 23 e 28. A bola ficou parada ali na base do globo. Número válido, porque passou totalmente do globo. A nossa câmera segue mostrando aí no detalhe. Pergunto aos auditores populares, ao Davi e à Andréia. Confirmam as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, agora passaremos ao procedimento de reabastecimento do mesmo globo para a realização do segundo sorteio da dupla cena. O Diogo, nosso colega da caixa, e a Mariam, nossa garota da sorte, vão recolher as dezenas sorteadas no globo número 2, ou no primeiro sorteio da dupla cena. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo para o segundo sorteio da dupla cena, hoje, concurso 2.506. E na sequência, tem dia de sorte, tem time mania, tem loto fácil. Fique atenta, fique atento à nossa transmissão aqui pelos perfis da caixa e da rede TV no YouTube e no Facebook. Procedimento realizado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Mariam. Você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Fique de olho na sua aposta e boa sorte. Globo ligado. Vamos lá. Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Está começando o segundo sorteio da dupla cena. Bola branca. Número 20. Branca 20. O globo girando. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Bola marrom número 14. Marrom 14. Já foi realizado o sorteio da quina. Agora você conferindo o segundo sorteio da dupla cena. Bola marrom 44. Marrom número 44. Foram sorteados três números. Faltam três. Loterias Caixa. Já pensou? Bola laranja 29. Laranja número 29. Todas as noites milhões em prêmios para você nas Loterias Caixa. Bola verde 43. Verde número 43. E pode ser agora, hein? Vamos chamar o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola amarela número 22. Amarela 22. Bola ficou parada na base do globo. Vamos confirmar as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena. Concurso 2.506. Confira comigo. As dezenas sorteadas foram 20, 14, 44, 29, 43 e 22. As seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena. 20, 14, 44, 29, 43 e 22. Confirmam, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, era o que você esperava? Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar loterias.caixa.gov.br. É só acessar loterias.caixa.gov.br.